Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal O Tentic Games, dessa vez aqui Pessoal trazendo pra vocês Mais um episódio daquele mapa Fuja da TNT junto com o Kwe E aí galera, beleza? Galera, o último mapa Nós passamos de 50 mil Joinhas, eu quero ver 50 mil joinhas de novo nesse vídeo A Família Craft é top Porque hoje nós vamos passar Pelos mapas mais difíceis Kwe, então corre Na verdade a gente tava no Easy, mano E a gente descobriu, galera, que tem o Hard Caramba Já começamos no Hard Fica aí, Fê Eu vim parar, barra TP, baixa memória Caraca galera, eu fui abrir aquele barulho Que tava ali em cima, eu morri Tenta abrir pra você ver Você morre na hora É o baú do Tron, velho Você abre e morre E olha que legal, Kwe Nós já temos 9 esmeraldas Que já dá pra comprar o OP7 Eu vou colocar isso aqui, galera Vamos ver Nossa, Kwe, você não tá nem ligado Que eu comprei, velho Olha isso daqui Eu vou dividir contigo, mano Relaxa Eu vou te dar a bota e o peitoral Eu tenho ainda uma esmeralda aqui, peraí Aqui, ó Que isso? Eu ganhei uma vida a mais, velho É, então Eu ganhei duas vidas a mais Ah, então Duas, duas É, então bora lá, Kwe Vamos pro próximo mapa aqui Que é o que agora? Vamos observar Eita Ah, ok Posso lá, posso lá Lembra que tem que correr, Kwe Pra procurar lá Vai, vai Let's observate Nossa, é lá em cima Olha lá pra cima o parkour que tem que fazer Tá vendo lá? Vai, vai, vai Já vai, corre, galera Nossa, é do seu lado Corre, Kwe Galera, lembrando que esse mapa Nós estamos correndo contra o tempo Porque lá fora tem um sistema de redstone Que ele vai se ativando aos poucos Ah, pai é pai, né, Brasil? Tá vendo esse tanto de TNT aqui, galera? Pode ser ativado Ah, não A qualquer momento E eu fiquei pra trás Calma, Kwe Eu acho que eu vou morrer Não, tô aqui Eu tô olhando Não, pode ir, pode ir Caraca, tá chegando Nossa Vai, TNT, vai, TNT Tá chegando, tá chegando Nossa Ai, caramba Mano, foi rápido Não Nossa, calma, velho Kwe, eu tô com medo dessa TNT estourar a qualquer momento, velho Eu tô de olho aqui Falta É, ele tá chegando, tá? Eu acho que você tem mais ou menos uns 10 segundos Não, não É, não sei É o repeater que tá passando É, tá chegando Tá chegando Um repeater Tá passando, passando, passando Foi Ai Caramba, velho Olha ali Nossa, galera Se tivesse chegado ali Tinha estourado Vamos embora daqui, Kwe Olha ali, galera Olha aquilo ali Era um observatório Nossa, a última gente explodiu lá O Creeper E não deu muito certo, né? Boa Ah, sim Eu ganhei mais uma esmeralda, Kaká Já dá pra gente comprar mais alguma coisa depois Bora Preparado Ativei Que isso? É pra gente defender, não é? Ou não? Não Você tem que arranjar, Kwe Esse daqui é um modo de sair daqui de dentro Antes que se exploda, velho Acho que é defender a nossa vida Só se for Aqui não tem nada Do seu lado Tem um cara aqui, mano Mas nada também não Eita Caramba Tá, vamos tentar vir por aqui Oi Oi Olha, tem Caraca, tem blocos invisíveis Ah, e é parkour invisível Ah, não Não brinca Nossa Nossa, é parkour invisível, galera Deve começar Será que é isso? Calma Não, não é aqui Calma Eu não sei por onde vai, velho Nossa, vai ter que... Nossa Cara, essa TNT vai estourar Essa TNT vai estourar Ué, como é que você tá fazendo? Eu tô fazendo pra cor É só ficar pulando Mas... É legal quando você pula Quando você não sabe o que tem na sua frente É, então É bem isso, ó Ó, deve ser... Segue... Vamos seguir na linha da... Da glowstone Algo assim, ó Só que não faz sentido Porque... Não tem nada pra cá Calma Deixa eu ver esse lado Se tem alguma coisa aqui Opa O quê? Ó, abriu... Abriu alguma coisa Calma Opa Escutou Caraca, isso... Calma, esse negócio vai explodir, velho Nossa Onde você foi? Eu caí, eu vou... Eu consegui Ah Ali tem alguma coisa? É, tem Pera Fica embaixo aí Você vai cair Ah, tô vendo, tô vendo aqui, ó Eu caí, mano Uh Nossa, era aqui, galera Cadê o sistema de redstone do castelo? Acho que tá do outro lado Tá do outro lado ali Uh O do slime no último episódio Ele estourou inteiro Você lembra, Gabriel? Nossa, mano Mas daqui quase a gente não saia também Porque a gente pensou que era aquele negócio Tá Vamos no dropper, velho Drop the base Ah, desculpa Ô, o que que é isso aqui? Nossa, é... Ah, não Dropper é pai Dá licença, dá licença Que o pai é pai Ô Eita Eu passei Opa, já consegui Você passou de primeira, Gabriel O dropper Mano, aqui o cara é pai, né, velho Ó, tem o quarantine Aqui, ó Vamos lá Ih, é quarentena Eu acho, né, não sei Ah, não, ferrou Cauê Vamos se dividir pra encontrar Aonde está a saída daqui Procura um botão Qualquer coisa assim do tipo Pra gente sair, velho Tá, tá Nossa Galera, ali é o sistema de TNT Que tá andando, tá vendo? Então corre É o sistema de redstone, no caso, né? Corre, corre Tô tentando achar aqui Ó, eu tô achando que vai estar atrás das casas, velho Não vai ser muito fácil, como a gente imagina Aqui não tá Ó, achei o Gutim aqui Achei o Gutim A gente precisa de uma... Alguma... Ah, agora tem monstro Precisa de algum botão, velho Nossa, explodiu aqui Opa, tem TNT aqui em cima Não é por aqui Nossa, a vila inteira, galera Vai estourar quando o negócio chegar aqui Nossa, tem uma nave aqui, mano Sai, sai village Será que algum village vem de... Não, nada Zumbi Pode continuar matando os villagers ali Caraca, pera Tem um buraco aqui Nada Nossa, pior que tem muito monstro, velho É mais difícil procurar com esse tentão de monstro por aqui Encontrou Nossa, nada, nada Ah, esse daqui também é o mais difícil, né, galera? Então tem muita coisa pra gente olhar em pouco tempo Opa Ai, consegui, Cauê Onde tá? Onde tá? É uma casa com baú Dá TP rápido Antes que explode Calma, calma Dá TP, dá TP, dá TP Eu acho que eu tô chegando Não, é aquelas casas do ferreiro Ela tem um baú dentro dela, vai Calma, calma, calma Eu vou dar TP Dá TP, dá TP, mano Eu já vou clicar aqui Vai Ufa Mais três Ah, eu tô com quatro esmeraldas E você? Eu tô com três Aqui é pouco Dá pra gente comprar mais um Peraí, quanto que é aquele aqui? Ele é nove Não, não, não Tem um que é cinco aqui, ó Dá mais uma, dá mais uma Deixa eu ver o que que vem Valeu Calma, calma Ah, eu ganhei uma vara de pesca Ela tem alguma coisa? Não, repulsão só Opa Ah, por algum motivo Algum lugar explodiu, velho Acho que Acho que o mapa bugou Pro básico a mim Agora são pokebolas, Cauê Preparado? Vai Mano, a gente tá dentro de uma pokebola É pokemon agora, velho Nossa, viramos pokemon, Cauê Eu sou o... é Bulbasaur? Eu não lembro É, pior que tem o Bulbasaur Eu sempre gostei do Xamander, velho Galera, eu não entendo nada de... Ah... Ah, vai ser esse parcozinho de subido aqui Eu errei só, eu errei já Oh, ai, oh, eu tô com pouca... Ah, lógico que eu tô morrendo Eu tô com pouca vida Quer dar ATP aqui em mim, velho? Pra gente guardar ATP? Eu tô bem... eu tô bem alto, Cauê Pode ir, vai, vai Peraí Caraca Eu tô... eu tô circulando lá A pokebola inteira aqui, velho Eu só virei um pokemon de... de madeira Ah, vai estourar! Corre, Cauê! Não! Ai, Cauê, pera Não dá pra subir Nossa Calma, o que que é isso? Ô, DT, não dá pra subir Eles me tiram pra gente Pera, tem um... Ah, não, Cauê Tinha um botão aqui do lado Vem logo Nossa, bem que a pokebola estourou, Cauê Vem, dá ATP em mim Já, já tô aqui de volta no começo Nossa, estourou muito a pokebola Galera, o negócio não era fazer o parkour Era só ficar subindo, dando volta Cauê, tem comida grátis ali, ó Nessa pressuripleite na sua frente, ó Nossa, obrigado O que que é isso? Acho que o... Ah, eu acho que... Acho que o último que falta é o Villager Não, faltam dois, ó Faltam esse Villager e a Gota Live Blocks Vamos no Villagers Pode ser? Pode ser aqui, ó Vai Nossa, vai, Cauê Prepara, procura o botão, mano É, mano, é o power dos Villagers, velho Tá rolando festa dos Villagers Opa, tem um andar a dois Fui pra andar a dois aqui da festinha E não para de spawnar Villager por aqui, ó Calma Onde será que vai tá esse botão, alavanca, qualquer coisa que seja Nossa Achei Tá onde? No primeiro andar? Não, mano Nossa, vai ter que pegar um negócio, TT O quê? Um negócio aí de você pegar carrinho, velho É no último andar, tem um negócio pra pegar carrinho Do lado da casa Peraí Tá, eu vou no terceiro andar Fui pro terceiro andar É na varanda aqui, né? Não, não, não É no primeiro É no primeiro Tá, calma Calma, eu tô com medo desse negócio estourar, velho Peraí Sai, Village Vai, 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 vai Tá, ok Tô no primeiro Onde tá o carrinho que você falou? Do outro lado Do outro lado Aí, 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 tá vendo? Aí, não, não Volta, volta Aí, ó Não, não, não Carreche Não, não É, volta pra cá Onde você tava Ah, é perdeu o elevador É, sabe onde você Agora, olha pro lado Olha pro, aí, tá vendo eu Tô vendo você aqui Então, olha No seu lado, deixa eu ver Esquerdo, esquerdo Tá aqui, esse lado É, tem um negócio aí, ó Ficou olhando Nossa Mas era só um que podia ir Você já foi, carre Então Dá TP, então Barra TP Baixa a memória Nossa, eu peguei mó rápido Nossa, esse daí Foi, foi tenso mesmo Eu lá no terceiro andar Procurando alguma coisa Boa E bom, galera Esse daqui foi o mapa Fuja da TNT A gente fugiu dela Das melhores maneiras possíveis Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não esqueçam de deixar um gostei Tamo junto Valeu e fui Tchau É nóis Tchau